E sejam muito mais que bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente tá aqui, mano, pra jogar mais uma vez Anime Fighting depois de 5 mil anos sem jogar. Então, basicamente, vamos lá, mano. Esteve muita coisa que aconteceu aqui, eu basicamente não sei exatamente o que aconteceu, mas eu sei que eu cometi criminalidades e eu tenho muitas dúvidas pra perguntar pra vocês, na verdade, mano. Primeiro, eu queria falar que eu tinha achado um cara que ele me dava uma pirocinese, que provavelmente é os poderes de Nightfire Force. Só que eu falei com ele e ele me deu uma pirocinese que era muito rara, que era, acho que era de 14%, não muito rara, mas era de 14% e eu tinha achado legal. Mas daí eu fui equipar e ela sumiu. E eu não sei mais onde ela foi. Então, se vocês conseguirem, se vocês souberem aí, mano, se vocês tiverem a chave pra esgatar, eu vou ficar muito feliz. Agora, por enquanto, eu tô com o voo ativo aqui e o bagulhinho também. Eu tô também com uma aura que eu consegui aqui, velho, deixa eu mostrar pra vocês, mano. Eu peguei aqui, ó, dá, ó, tem esse Unas e eu peguei essa aura da Corrompida aqui, ó. Esse Corrompida aqui é 12,98%, ou seja, eu lucrei, mano. É a segunda aura mais rara aqui que eu podia ter pego desse baúzinho, mano. Beleza, eu preciso ganhar 10 mil de durabilidade, o que é bastante durabilidade se a gente parar pra pensar. Eu também quero caçar umas coisas pelo mapa. E, rapaziada, eu cheguei a achar uma Esfera do Dragão, só que o jogo não deixou eu pegar. Eu achei a Esfera, acho que ele falou, não, você não pode pegar. Eu achei outra aqui, ó. Nossa, eu não posso pegar. Por que eu não posso pegar a Esfera do Dragão, velho? Por que eu não posso? Eu queria muito a Esfera do Dragão, velho, tipo, vai que é um item raro. Onde eu tô? Onde eu tô aqui? Onde o Midoro treinou com a Mait, a geladeirinha aqui, ó, o bagulho destruído na praia? Nossa, que da hora, velho. A gente treina na geladeira, mano. Ó, eu tô tirando o joguinho aqui. Lembrando, família, se vocês quiserem mais vídeo de anime fight aqui no canal, mano, escorrega esse like aí, velho. Desce aí, não custa nada não, tá ligado? É de graça, meu parceiro. Escorrega aí, deixa o likeão. Hum, aqui tem o poder da Pau Pau no Min, né, mano? Nossa, um milhão de durabilidade. Não, aqui pra você treinar, você tem que ser brabo mesmo, fio. O Zoro entrou aqui, ficou esfolado. Então imagina o que acontece comigo aqui, humildemente, com 37 mil de poder que eu vou virar pó, mano. É, meu parceiro, vai ser complicado. Eu quero ver se eu já posso evoluir meu rank de shinobi pra outro, mano. Pra evoluir rank, se eu não me engano, a gente tem que vir ali no meio pra tentar um bagulho. E eu sei que vocês devem estar me encarando até agora, vocês não devem nem estar olhando a gameplay, vocês devem estar encarando a minha cara. E falando, por que ele tá com face scan do nada, assim, não falou nada? Não sei, é porque basicamente eu vou estar começando a usar face scan no meu canal de Minecraft. E daí eu fiquei, mano, é mais justo usar nos dois, né? Então, cá estou eu. Agora tem face scan nos dois canais. Por acaso, se você não conhece meu canal de Minecraft, desce lá, corre lá, se inscreve. Porque os vídeos lá tá bala, não queria falar nada, mas os vídeos lá tá bala, hein? Mas enfim, mano, o que mais eu tô precisando aqui, rapaziada? Eu tô precisando treinar minha durabilidade, só que eu não sei um lugar que booste minha durabilidade. Porque eu tenho certeza que deve ter, mano, pra gente conseguir 10 mil o mais rapidinho possível. Eu não sei se eu já posso treinar ali no ginásio, eu duvido muito que eu possa fazer isso. Mas eu não tenho ideia do outro lugar que eu possa estar utilizando pra treinar, pelo menos aqui, velho. Porque, ó, eu sei que ali tem lugares que treinam nosso físico, né, pra dar soco. Peraí, deixa eu dar um rolê por aqui também, mano. Eu queria saber como pega os poderes também. Adquirir campeão. Nossa, cara pra caraca, mano. Eu não tenho esses bagulhês suficientes. Hum... Triste demais. Eu sei que tem um lugar aqui que a gente treina corrida, mano. Que era por aqui, mano. Era tipo uma esteirinha. Aqui a gente treina corridinha, pá, da hora. Só que eu não sei onde a gente treina outro bagulho, mano. De verdade. E não é aqui na cápsula, mano. Eu fui tentar entrar na cápsula e tava me cobrando um rim pra poder treinar. Ó, peguei uma caixa aqui. Você pegou 112 este cara. Beleza. Da hora. 112 aí, humilde. Continha a basics. Beleza. Mano, eu queria muito ter ideia de onde que faz isso. Mas eu não tenho nenhuma. E esse barco pirata? O que que tem nesse barco pirata? Nossa, eu ia ser legal achar uma comandaminha aqui, hein? O que que vocês tem aqui pra mim? Ah, é aqui que treina. Nossa, quem, véi? Nossa, mas eu tô treinando durabilidade voando, mano? Que isso, vai. Não, flexiona. Vamos, vamos, vamos. Um. Dois. Três. Vambora, vai. Um. Dois. Isso aí. Três. Vambora. Quatro. Cinco. Pera. Pera. A pessoa minha eu ganho durabilidade só de ficar aqui. Então, eu posso fazer isso aqui, não posso? Pegar ponto com outra coisa também? Enquanto eu pego durabilidade. Posso? Ué. Será que a minha quick ativa já me garante durabilidade? Não sei. Aí eu tô com a quick da cremation, tá rapaziada? Por isso que eu tô brilhando fogo azul, né? Sem nenhum contexto. Que brisa, mano. Que brisa. Deixa eu ver aqui, velho. Quanto que eu vou precisar. Pera. Onde que tá minhas estatísticas e poderes? Acho que aqui. Não. Não, não. Pera. Pera. Espadas. Nossa. Onde que eu vejo isso? Quest. Nossa, tô louco. Beleza. Mano, tá indo muito rápido, velho. Eu só fico aqui um pouquinho que a gente já consegue. Ó, tô. Tô me fortale... Tó. Ó, ó, ó. Tô me fortalecendo, velho. Comecei aqui no pó do pó, mas agora aqui a gente tá se fortalecendo já, mano. Se bem que eu tô... Eu tô ficando fora de uma maneira muito tosca, que é correndo de um lado pro outro num barco pirata pegando fogo. É. Não é uma situação que muitas pessoas iam ver e iam achar agradáveis, né? Iam achar maneiras. Mas o que a gente tem pra hoje, o que a gente tem pra hoje aqui pra poder formar é isso que eu tô utilizando por sinal, mano. Cara, tem muita coisa. Tem muita referência de anim... Nossa, que lá gigantesco, mano. Eu queria muito visitar o lugar novo, velho. Eu queria muito visitar o lugar novo, que é a dimensão do Zeke, mano. Que eu vi que tem um Zeke gigante, eu quero muito ver, velho. Mas eu não posso. Porque eu sou só um noobzinho com 50 mil de chakra. Chakra não, poder, sei lá, ponto de batalha. Ó, eu já sou mais forte que o Goku contra o Vegeta lá, né, mano? Mais de 8 mil. Rapaziada, seguinte. Sério, sério, sério. Se esse vídeo aqui bater 2 mil likes, eu começo a gravar anime fight. Porque é simples de gravar, é só eu deixar meus bichos afecar aqui. Eu crio um comandinho aqui de tecla e ele já vai fazendo a boa pra mim. Sim, o pai faz isso. E daí a gente já aproveita, mano, e deixa pronto aqui, tá ligado? E com isso eu vou farmando, cara. E depois eu já fico muito mais tranquilo pra fazer qualquer coisa, tá ligado? Então se vocês realmente quiserem, velho, eu posso tá fazendo. De verdade mesmo. Comentem se vocês querem ou não. Se vocês quiserem, eu vou tá lançando, mano. Eu vou tá lançando aqui anime fighting, velho. E eu vou precisar, mano, quanto mais eu preciso, velho? Cara, falta um pouquinho, velho. Falta um pouquinho. Tamo chegando, tamo chegando. Tamo close, tamo close. Sou close, meu parceiro. Vamos lá, então, mano. Demorado. Mas vamos lá, velho. Vamos lá, ó. Treinando aqui, meu parça. Shinobizada. Ah, a gente treina, mano. A gente treina. A gente tá aqui com 62 mil já. 62 mil subindo, velho. Só que a gente vai precisar, né, de durabilidade, mano. É isso que a gente precisa aqui pra ficar bala. Mas fé. Fé que chega. Fé que chega. Fé que a gente não vai demorar 5 anos aqui treinando durabilidade. Eu acho até que chegou já. Não. Falta pouquinho. Pera, deixa eu tentar cronometrar. Mano, não sei. A gente ganha a cada 6 segundos. A gente vai ter... Não sei se é 6 segundos. A gente vai ter que ficar um tempo aqui. Resumindo, a gente vai ter que ficar um tempo aqui. Estatísticas. Ok. Eu não sei o que é impulsionar. De verdade, eu não sei o que a gente causa aqui. Talvez um buff no nosso treinamento. Não tenho a menor ideia. Vamos lá, velho. Quests. Ah, a gente tá com 5 vezes aqui também, né? 5 vezes aqui que deu evento. Isso é muito bom, mano. Não sei. A gente já tá passando uma fome pra completar a missão, velho. Mas com isso aqui a gente vai completar mais... Que isso, velho? Que isso, que isso, que isso? Ah, eu ativei o poder da minha Quirk do nada, mano. Tá soltando uma rajada azul. Sinistríssima. Sem nenhum contexto, literalmente, do nada, mano. Vamos voltar pra cá e vamos ver qual que é a nossa recompensa. Se eu não me engano era 500, hein? Hum. Hum. É. O que que tá querendo aí, pão, né? Cara, para de soltar fogo, velho. Vou queimar o velho aqui, velho. Aham. Vamos começar a desbloquear a sua próxima espada. É pra hoje. Agora sim, tá falando coisa que eu gosto. Desbloquear a espada. Deixa eu ver o que que eu preciso agora. 10 card de habilidade com a espada e 10 card de força física. Claro. É claro, meu trutão. É claro que eu faço isso. Porque... O que que você tá me pedindo ainda pra fazer isso? Cara, mas... Eu não lembro. Onde que eu treino a espada? Tem algum cara pra eu dar uns cortes e relâmpago aqui? Acho que isso não, né? É, eu acho que... Eu acho que talvez realmente não tenha. Mas tudo bem. Eu ganho 300 de espada aqui a cada tempo, mano. Eu vou terminar esse treino aqui provavelmente com tipo 1000, tá ligado? Então já vai ser bem útil e eu vou poder ficar tranquilinho, mano. Até minhas costas aqui tão morrendo, velho. Deixa eu ver até se eu tenho um lugar aqui pra treinar ele, mano. Hum... Não, não. Ele não é o braço, não. Ele é o Smog roxo. Beleza, dale. Da hora. Eu queria esse senhor carmezinho, hein, mano. Parece ser mais estiloso. Mas tudo bem. Vamos treinando aí aos poucos, mano. Vamos treinando aos poucos. Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui também de... De... Caraca, eu já peguei 10k na espadinha, meu parceiro. É uma coisa louca. Nossa, foi muito rápido pegar 10k na espadinha. Ah, mas pra fazer isso aqui eu vou ter que treinar lá, né, mano? Senão não vai dar. Daí o que a gente vai ganhar de recompensa? 500 ien. Rapid Slash Power e Soulcutters World. Hum... Hum... Interessante, ó, Fih. Vamos lá. Blindão. 5 socos por segundo. Super Xandão. Sem parar, mano. Mano, nem um soco na amizade, Fih. É só que é o mesmo ruim que eu vou ter que ficar batendo por um longo tempo nisso aqui. Porque eu tenho certeza que com... Eu tenho, tipo, muito menos aqui do buff do que o outro. Deixa eu ver quanto que eu já fiz até agora. Nooo... Nossa, eu vou clicar muito aqui. Eu vou ter que clicar... Mano, eu vou ter que ficar 5 anos clicando nisso aqui. Meu amigo... Por isso que, mano, eu acho legal que o game fight é aquele joguinho que você farma aqui fazendo nada. Tipo... É, você fica farmando fazendo... Não é, não é. Você tá ligado já. E eu ainda tô com o Multiplica... Mas, mano, tá adiantando alguma coisa, velho? Se eu soco aqui, eu consigo 5. Se eu soco aqui, eu consigo 50. Que maravilha. Deixa eu ver aqui, mano. Deve ter como buffar isso aqui. Nossa, eu tô com 800. Boa, deve ter muito como buffar. Boa, mano. Vai dar pra buffar, velho. Bufei. Bufei. Deixa eu ver quanto que dá agora. Nossa, 200. Deixa eu ver quanto que dá aqui agora. Mano, pera. 200. Vocês estão... 200. Deixa eu socar aqui o Meliante. Mas nem multiplica. Mas nem multiplica o bagulho aqui, velho. Eu achei que isso daqui ia multiplicar, mas... Pera, ou multiplica. Deixa eu socar aqui fora. Ah, multiplica, 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 multiplica. Se esses buffs acontecerem... Eu tô com quantos... Nossa. Nossa. Família, basicamente vai ficando por aqui. Espero de curar se vocês tenham gostado. Se gostou, manda deixar o likeão e se inscreve aí no canal se você não for inscrito. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu. Falou e tchau. Fui. Tchau.